Salve, salve seus loucos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, um vídeozinho não muito interessante pra galera aí A galera achou que a Rockstar tava de quarentena, tava pintando e bordando E a Rockstar começou a punir geral A punir a galera do PS4, do PC e do Xbox One Então, tem os relatos da galera do Xbox One dizendo que já perdeu dinheiro Teve um recente amigo meu também falando que retirou dinheiro Foi pouco, mas retirou Enfim galera, não é o fim do mundo E ainda esse tal de banimento, não é bem um banimento O pessoal tá falando que é banimento, mas é uma punição Você pode sim ser banido Tem lá no, é só você ler os termos da Rockstar Se você fizer bug, abusar de glitch, enfim Usar mod menu, você vai ser banido sim Banido em aspas, você pode ser banido Lógico que eles vão ver o nível de bug que você faz Por isso que eu sempre falei galera, bug Eu faço bug há quatro anos, eu nunca tive um banco Tive uma retirada de dinheiro, 40 milhões Quer dizer, retirada da minha conta principal no PS4 né Mas, já, não, eu perdi mais dinheiro No PC eu perdi 100 milhões, no Xbox eu perdi mais 80 Mas é assim, nunca levei um banco Mas vocês podem observar que as minhas contas galera Elas sempre, elas nunca passam Eu fico, a hora que eu chego em 80 milhões eu paro Eu paro de vender carro Faço bastante serviço, por quê? Pra misturar, pra não ficar um dinheiro só de glitch Meu canal ele não é totalmente focado em glitch Mas eu posto bastante glitch Mas cada pad nos bugs eu posto Só que assim, eu geralmente eu posto bastante dinheiro honesto Daí os caras que geralmente fazem o bug Eles estão fazendo os dinheiro honesto que eu estou postando E o que que acontece? Aí vai misturando, você tem um pouco de level Ali que não é um level que é ganhado honesto Tem um pouco de dinheiro ganhando honesto Tem um pouco que você ganhou ali fazendo trapaça nos bugs Porém, é um dinheiro misturado Agora, você pode pegar a estatística do seu jogo e ir lá Você vai lá E de repente você chega lá na estatística do jogo Tá dizendo lá É... O cara tem 100 milhões 100 milhões de venda de carro Aí vai ver outra 30 milhões de venda de apartamento Ou sei lá Aí vai ver quanto de dinheiro honesto o cara tem zero O cara nem jogou o jogo Como que ele tem dinheiro? Então por isso que vocês tem que misturar Vocês tem que dosar Joga um pouco, faz bug Não tô falando pra ninguém parar de fazer bug Não tô criticando o canal que faz bug nem nada Eu posto bug também Mas fica atento pro jogo Tudo é coisa que vem Que é demais Que é em excesso Provavelmente Atrai os olhares da Rockstar E foi o que aconteceu Saiu esses peiotes no online Tá? Todo mundo subindo level Aquela loucura E o cara passava ali o dia inteiro no level E esquecia que tinha que jogar Ou o cara Pegava a conta dele lá Que só faz bug Vai lá e o pole O que aconteceu? Atrai o olhar da Rockstar Rockstar pegou e falou Não, vamos punir esses caras Até então não é um ban ainda Mas pode vir Entendeu? Então assim Joga um pouco do jogo Faz um pouco de bug Se você jogar o jogo Fazer bug Pode ter certeza Você não vai ser banido nunca Eu já tenho É... Conta aí com 4, 5 anos Minhas contas da Xbox Tem 5 anos Fazendo bug É... Fazendo um monte de coisa Minha conta no PS4 Minha conta no PC Todas as contas Nunca foi banida Essas aí Lógico que eu já tive conta Já perdi conta no PC Mas aí eu usei mod menu E também levei essas punição aí Por abusar muito do bug O que eu fiz? Depois que eu andei perdendo dinheiro nas contas Eu aprendi Comecei a misturar A jogar mais Fazer golpe Fazer umas missões honestas Enfim Acabou galera Acabou Nunca mais retiraram dinheiro na minha conta Então assim Se você não cuidar da sua conta Você pode perder a sua conta sim Esse foi um vídeo mais Pra avisar vocês Tá ocorrendo essa onda mesmo Essa onda de punição Eu vi gente falando que é bug Não é bug A Rockstar sabe o que ela faz Entendeu? Então assim Eu acho Que se você Fizer o que eu tô falando Não vai acontecer nada Então é só cuidar da sua conta Joga um pouquinho mais Faça bug Mas o bug Use apenas uns 10% Do bug no jogo E você vai ficar Tranquilo Então galera Era isso Espero que vocês gostem Eu vou ficando por aqui Grande abraço Fiquem com Deus E até mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus